A presidência do Superior Tribunal de Justiça nega a suspensão de processo a Marcinho VP, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, é acusado dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Após um habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa de Marcinho VP impetrou outro, agora aqui no STJ, requerendo liminar para suspender o andamento do processo até o julgamento do pedido principal, que é o trancamento da ação penal ou a anulação da denúncia. Mas o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, observou que na decisão da Corte Estadual não houve constrangimento ilegal evidente para autorizar a concessão da liminar. O julgamento definitivo do habeas corpus ficará a cargo da quinta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Vale lembrar que Marcinho VP se encontra preso em razão de outros processos.